Oi, eu sou o T, e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? É... Júlio... Júlio Wong. Júlio Wong. O que você faz? Eu sou roteirista, diretor de cinema e de teatro, e também pseudônimo de boneco de ventriloco. Quem é você? Eu sou um serial killer de revistinha. Aqui mesmo você vê, né, que tem várias revistas e tudo, né, Cavaleiro das Trevas, o colecionador de quadrinhos me odeia, porque tem uns milhares de reais jogados no lixo pra fazer um papel de parede. Se você comparar todas as vidas que você conhece, todos os fatos históricos, todo o conhecimento, as filosofias e as teorias que existem, que você teve contato e teve a chance de poder estudar, isso faz algum sentido? Faz menos do que deveria fazer. Faz menos sentido. Mas faz mais sentido do que um vlog que tem um nome parecido com isso. Entendi. Qual é a coisa mais importante de todas? A coisa mais importante de todas... Eu diria que é... Persistência. Persistência, né, dedicação. A dedicação que é persistência, né? É a coisa mais importante de qualquer coisa que você tá fazendo, as mais banais, as mais importantes, né? Seus objetivos de vida, né? Encontrar só uma gêmea, né? Ganhar na loteria, né? Persistência, né? Ser atendido na fila do banco. Conseguir sair do banheiro em tempo, né? Tudo que requer persistência. Isso aí, cara. Tá legal? Valeu. Valeu você. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Muito bonito esse fundo aqui, cara. Ah, muito obrigado. Muito obrigado.